Sabes o que é que se passa dia 8? O dia a seguir este podcast sai? Dia 8 de que é deste mês? Deste mês. Sei, 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 sei. É o dia da mulher. Então, faz da Tânia? Voltaram para ficar desiludidos connosco? Antes de irmos ao podcast propriamente dito, temos que deixar duas notas. A primeira é que o som deste episódio tem parceria com Castanheira Só Música. Muitos e muitas de vocês são criativos, trabalham com som, precisam de material, instrumentos, etc. Castanheira é o sítio onde poderão ir buscar... Não temos código de desconto ainda, mas é o sítio onde poderão ir buscar esse material. Digam que vão da nossa parte. Aquilo é o mesmo preço. O preço é igual, mas fica-nos bem. O tratamento que é o que importa. E poderão reparar que há qualquer coisa diferente na imagem. Isso ficou a cargo do Filipe Mané. Um videógrafo que devem consultar. Vamos deixar o link, aliás, de ambas as páginas na descrição. Outra coisa que também poderá estar diferente aos vossos olhos, mas que não devia, é o meu outfit. Mas isso é um avental? Isto é um avental. Uma palavra, meu. Se parece que estás... Está um avental lá de minha casa. Parece. Pois, parece que estás preso. Te sinto-me exposto. Que é o que se sentem as mulheres, por exemplo, pivôs, jornalistas, atrizes, a quem constantemente é sugerido que mostre um bocadinho mais de pele. Sim, mas gosto. Gosto. Não sei. Eu não sei se vou aguentar o episódio todo com isto, confesso. Porquê? Epá. Te sinto-me exposto. Mas olha, se estás disposto e eu para casa esta semana sou, quero dizer, tipo, Instagram, não é? Sei que dia 8 vai ser... Deixa-me só dizer a parte mais importante que eu não disse. Deixa. Ok, eu estou a vestir isto para normalizar. Claro, claro. Atenção. Normalizem a andar ainda avental. Exato. A andar ainda avental e um homem da avental. Obviamente. Mas eu acho que sabes que... Isto é o tronco nu, porque este gajo quer vender o meu corpo. Mas eu acho que tu hoje em dia, já há muito homem, já não há aquela coisa que havia há 30 anos atrás que a mulher é que cozinha, meu. Acho que agora... Há menos, mas ainda há muito. Se tivéssemos que entrar por caminhos mais machistas, digamos assim, tinhas que estar com umas luvas da limpeza e um ferry na mão, eu acho que na cozinha... Isso era o que eu queria, exatamente. Eu acho que não é que este estúdio precisa de uma limpeza, que eu acho que na cozinha, não por sermos homens, atenção, mas porque somos bem desleixados. Sim, mas na cozinha acho que já existe muito mais igualdade de género. Há mais igualdade entre homens e mulheres, principalmente, do que alguma vez houve na história. Mas ainda não existe. Estamos mais perto, mas ainda não existe. E os trabalhos domésticos ainda não são. Ainda é... Em média, se não me engano, as mulheres ainda dedicam 1h45 a mais por dia, em média, do que os homens aos trabalhos domésticos, que não inclui só a cozinhar, não é? Limpeza, preparar, tratar das crianças, tratar da roupa, tudo o que envolve o trabalho doméstico. Às vezes não é só o trabalho em si, é o planeamento. Por exemplo, mesmo em famílias que têm empregada, quem é que dá ordens à empregada? É a mulher, por não. Achas? Não acho, tenho certeza. Isto está mais que estudado. Podes consultar na CIC. E quem é que paga? Hã? Quem é que paga? Hoje em dia os dois, porque ambos trabalham. Graças a Deus. Pois. É verdade. Mas porque ambos trabalham. Sim. Por isso é que a desigualdade é muito importante, e depois a nível institucional. Tu és a favor, tu és apologista nestes esfriados, tipo, dia da mãe? Isto não é esfriado. Sim, nestas datas, sim. Desculpa. O Dia Internacional da Mulher sou apologista? Não é isso. Nem me deixaste falar. Ah, desculpa. Desculpa. Desculpa, desculpa. Dar a prendinha? Ah, e se eu sou apologista nestes dias dar a prendinha? Olha, no dia da mãe, que tu mencionaste, não propriamente, nem dia do pai, nem nada. Mas no Dia da Mulher achas por bem? Não acho, não, não acho que se deva a dar nada. Eu acho que o Dia da Mulher é uma ocasião completamente diferente, nenhum deles é feriado, ao contrário do que tu disseste, são só datas comemorativas, e o Dia da Mulher é um marco histórico que ainda deve ser celebrado. Porque a igualdade não está atingida. E sabes quando é que a igualdade vai estar atingida? Num patamar, pelo menos. Brinquei com a Tânia no outro dia, sobre que o brinquedo devia ser vendido para homens e mulheres. Mas é quando tu tivés, por exemplo, mulheres altamente incompetentes em cargos de topo. Também a professora de História. Não, 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 não é um cargo de topo. Tipo, Zaynal Bava. Mas é em mulher. Zaynal Bava era a Ministra da República. Não sei quem era. Sim, mas olha, sabes que eu gosto de... Tipo, eu não sou uma pessoa de oferecer prendas, mas gosto... Sempre gostei de... À minha mãe sempre gostei de oferecer coisas à minha mãe. Acho que é a única pessoa que eu gosto de dar a cima em mim de vez em quando. E ontem, comprei-lhe uma coisa. Uma prenda. Porém, porém... Sim. Juro. Porém, a vi para casa, passei numa montra e vi uma cena que gostei. Então decidi, opá, tenho duas prendas a mais. Quem é a pessoa na minha vida, neste momento, que me fode a cabeça ao nível que a minha mãe me fode? Mas sabes que não é dia da mãe, é dia da mulher. Sim, mas opá, a minha mãe... Sim, já estou pronto. Aquilo é para mim, não é? Aquilo é para ti. Aquela é para ti. Porquê que o delivery dele foi mesmo que cortou o delivery todo, meu? Cortou. Opá, espero que gostes. Isto aqui é comestível. São flores comestíveis. Pronto. E espero que... Opá, olha, não tenho... Embora me identifique como homem, não tenho problema nenhum em receber uma prenda para o homem. E eu também não tenho problemas nenhum em dar prendas. Espero que gostes. Era para a minha mãe, mas, entretanto, comprei outra coisa. É para expor aqui. É para expor, sim. Pronto. Isso é um ramo de flores. Deita para as pessoas poderem ver. Sim, porque eu sou um filho... Na verdade, tinhas esta merda em casa? Não tinha, não tinha, não tinha. Comprei isso. Comprei isso para a tua mãe? Comprei isso para a minha mãe. 13 euros. Deixa eu... Ah pá, a tua mãe merece melhor, realmente. Não, e lá está. Eu comprei isso para a minha mãe, passei por uma cena melhor e optei por comprar. Mas já tinha isso. Então eu pensei, foda-se, vou dar isto a quem? Ao Chico. Porque acho que... Não sei. Acho que precisas de amor. Sinto-te, ultimamente, um bocado cabisbaixo. E eu com uma menina... Aí não estás longe da verdade. Pois não, por isso não, eu sei, eu sei te ler. E eu com um amigo, e eu com um amigo decido, e pá, ele merece um miminho. E pá, eu sei que não me faz muito estou-stil. Não são gerações, eu sei que tu gostas. Mas pronto, espero que gostes. Obrigado. Nada. E vamos ao podcast. Posso beijar-te? Não, isso não podes. Não, porque tenho alguma coisa a contar. Mas é... É pá, esses lábios carnudos... Posso passar-te aquele brinquedo da Tânia assim no ano? Aquele sundae. Aquele sundae no ano? Aquele sundae. Não, vamos voltar então. Vamos então ao podcast. Vamos ao podcast. O que é que hoje... E ao que nos traz esta semana, que é o tema de que toda a gente fala. Mas ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém, ou seja, toda a gente fala, mas ninguém fala. Ó pá, esse eu ainda não vi assim... As pessoas grunhem um bocado. É verdade, é verdade. É daqueles movimentos de massas que se tornem... Mas o tema da semana, para quem vive debaixo de uma pedra, é um curso de criptomoedas, promovido por um youtuber que... Como é que ele chama? Janelas. Window. Aí pá, eu acho que era uma boa catchphrase que ele tinha. O quê? A window. Só dizer isso? E depois acabava o vídeo. O curso, pelos vistos, era muito fraco. Pelos vistos, eu vi e confirmo. Era muito fraco a nível pedagógico. A todos os níveis, não era um curso. Mas é isso que eu gostava de falar contigo um bocado. O quê? Eu vi aquilo, assim, por alto. Não percebi nada, mas eu também não tenho competências, nem há um assunto que me interesse. Mas a nível... Ou seja, a nível de conteúdo, tu és uma pessoa que percebe muito mais mercados que eu, no caso de criptomoedas e bitcoins por aí. Tu viste aquilo e o que é que tu tens à... Ele é terrível a todos, sob vários pontos de vista. Em primeiro lugar, um curso tem que ter uma vertente pedagógica. Tem de te ensinar, tem de te capacitar a fazer alguma coisa. Aquilo é só informação vomitada ali. Não é? Pronto. Olha, foi uma cena que eu disse a vir para aqui. É uma tese. Acha que nem tem nada a ver com uma tese? Não, porque não tem nada a ver com uma tese, porque não tem uma sequência sequer inteligível. Atira-te para lá. Uma série de buzzwords, de jargão técnico, relaciona-lhe eventos que tu não tens. Qualquer pessoa que abra aquilo não tem capacidade para interpretar o que ali está. Aquilo não é um curso que funcione por si só. Aliás, toda aquela informação está facilmente disponível na internet, como já tem sido amplamente divulgado. E não há uma sequência lógica entre, ok, causa e efeito. Fazes isto, fazes aquilo. Supostamente, o que foi ligado eram só dois capítulos de mais. Teoricamente, havia mais. E depois tem componente de vídeo, em que os vídeos, embora não dê para abrir, são das corretoras, basicamente tutoriais, onde tu vais depositar o dinheiro nas corretoras diferentes. Acho que não são todos os vídeos, mas acho que a maioria era assim. Não são todos os outros. Mas é uma coisa que eu achei muito interessante nisto tudo. Sim. Que é. Eu só tirei uma vez um curso online. Que foi um curso de Photoshop de um gajo chamado Nemanja Sekulich, de um sérvio, que é experto no Photoshop. E ele estava a vender três cursos, um deles nível 1, um nível 2 e um nível 3. Como é que eu soube que o meu curso que eu queria fazer era o nível 2? Não. Adivinha como é que eu soube que daqueles três o que eu precisava era o nível 2? Havia lá um teste de competências ou assim? Exato. E ele estava o meu vender uma coisa, que eu paguei 175 euros, que não é muito para o que foi. Tinha material, tinha aulas, tinha pessoas a acompanharem-me, ou seja, não era ele neste caso, era outra pessoa, mas tinha alguém competente a acompanhar aquilo que eu estava a fazer. E eu sabia, eu dei 175 euros para aquele curso em específico, apesar que tudo era Photoshop, porque eles lá diziam isto, vamos falar sobre isto, 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 este curso em específico, vão ter, vamos, está pautado as coisas. Claro. Ou seja, eu sei que eu vou gastar dinheiro numa, eu estou a ver, não é, como o dinheiro vai ser gasto antes de que, ali não, tu ali dizias, este é o melhor curso de mercado, isto aqui, vai-vos aprender, bom, aprenderemos a entrar no mercado financeiro, do que toca as moedas, as moedas, as moedas, e pronto, e tu, e depois, e tu vais às cegas completamente. Mas isso é a celebridade, no caso o window, alavancar a visibilidade e a credibilidade que tem. Pois, mas é isso que eu acho errado, que é, tu, e eu, acho errado, eu compreendo, ou seja, eu não compreendo a cena do gajo, acho que é super criticável moralmente, judicialmente, não vou entrar por aí porque não percebo nada, mas moralmente acho que é uma cena super criticável. O que é mais criticável lá ainda é tu passares uma eternidade, 90% do trabalho, ou o que for, a mostrar coisas, e acho bem também, acho que tem que haver espaço para era isso, mas depois tu vendes um produto porque andaste 3 anos ou 2 anos a mostrar que tens de posses, ou seja, tu não precisas de ter uma coisa forte, tu nem precisas de sequer ter perdido tempo a fazer aquilo, só precisas dizer que o fizeste, e as pessoas vão atrás de ti porque tu tens uma pessoa, porque és uma pessoa com dinheiro, neste caso, e com uma vida de luxo. Sim, sim, sim. Claro, mas é de lá estar, se tu demonstras ter uma vida de luxo e depois vais vender um produto para permitir as pessoas enriquecer, elas vão seguir e confiar, mas tu disseste uma coisa engraçada, sobre a moralidade da coisa, obviamente que isto é eticamente reprovável, até porque a ética nem sempre depende da intenção, mas eu tenho, há um adagio que é não confundas burrice com maldade, uma coisa assim, isto no básico é apenas e só incompetência. É uma absoluta incompetência em criar um curso, em fornecer informação e um material supostamente pedagógico, que vai ensinar, que vai capacitar alguém, ok? E depois estar mais preocupado com o dinheiro do que tu ganhas, a falta de brilho profissional, estás mais preocupado em cobrar um montante elevado por aquilo, ok? Do que propriamente, em oferecer um bom produto, noutras culturas empresariais, isto é absurdo, tu num espaço que obviamente que é assim, que é este tipo de encrencas, lá está, acho que fazes bem em não chamar burla, como muita gente anda a chamar, que eu também é forçado, mas já vamos aí, mas já vamos aí. E o Pai, se me perguntares, sim, já vamos aí, continuamos. Acho que é forçado de falar burla, mas é claramente uma encrenca, claramente é falta de brilho, a maneira como tu defines aquilo é falta de brilho profissional, porque bastava teres testado aquilo com 3 ou 4 pessoas, não percebes nada de bitcoin, ou de criptomoedas, ou de elite, quase só falam da bitcoin, mas pronto, não percebes nada de criptomoedas, toma aqui, testa isto, vamos ver os teus resultados. Zero. E nem precisavas ir tão longe, defenda, defenda crítica. Bro, eu sempre defendo, se faço uma coisa, isto tudo se me deixa, eu defendo da unha e dentro do meu trabalho, mano, se for uma banhada, eu aí, ah, esqueci-me, mas se for uma coisa que eu dediquei horas a fazer aquilo, se tu me criticares, eu vou defender aquilo, estou-me a cagar, quem tu és, és o Red Live, estou-me a cagar, mano, eu vou defender aquilo, porque confio neste produto, no momento em que a carapuça sai, o produto está à vista, portou-me a banhada, aí se foca-se. E claramente eles não confiam no produto, porque depois deste escândalo todo, supostamente ficou de borla, mas ainda não pode ir lá a sacar. O quê? Porque o curso... Então devem estar a reformular aquilo também, obviamente. Claro, claro. Então aquilo estava em base agora. Se calhar agora vai ser um curso sujeito. Mas se calhar... Sabes uma coisa que me mete... E se calhar vais concordar comigo nisto. É palavra curso. Se tu me disseres assim, imagina, eu acho que informação, uma pessoa que vende informação, informação tem preço, imagina-se. E eu estou a procurar, olha, quero agora, sei lá, aprender a mexer no Premiere, que é um programa de edição. Sim. Se houvesse uma pessoa que eu podia dar 50 euros, essa pessoa indicava-me, tipo, dava-me um livro ou sites que eu pudesse ver, isso é informação, a informação tem que ser paga, boa informação. Se ele, em vez de ter dito que aquilo era um curso, é-se, não, isto é uma enciclopédia. Ah, qualquer, o que for, estás a ver, em vez de ser 400 euros, é 100 paus, e vocês vão ler isto e vão ter umas luzes, podem ir ver a net e está a mente-las, mas está aqui tudo resumido para vocês, isso é uma coisa. Aqui ele vale mesmo que um e-book chunga. Pois. Que normalmente até é de volta. Pois, mano, mas é isso, eu não consigo estar, eu não sei, eu olho para aquilo e não sei dizer se aquilo é bom ou é mau. É mau. Mas daquilo que eu li, diz que ao final é uma coisa. Man, é mau porque imagina, porque teórico, aquilo é para quem não tem competências básicas de humanária, ou que tenham o mínimo. Tu chegas lá, lês aquilo, e passado quatro frases já estás completamente perdido, não faz sentido nenhum, atiram-te com termos para cima, nem um glossário. Se era para fazer um curso, um livro que fosse assim, um manual, tinha que ter um glossário pelo menos a explicar-te, isto é isto, isto é isto, isto é isto. E exercícios, eu acho que era importante. Eu não sei como é que vocês podem fazer, como é que se pode fazer, mas podes fazer especulação de mercado, certo? Podes fazer exercícios, podiam sugerir, por exemplo, criar uma conta demo numa corretora e funcionar a partir daí. Sim, mas é isto, porque tu, imagina, na matemática, tu estás a aprender frações, tu vais fazendo merdinhas para depois passar para o outro nível, não é? Claro, não tens a frição de competências, não tens nada, pronto. Mas isso já, enfim, já passando à frente. Mas, opá, mas isto está tudo relacionado com aquilo que dizes e bem, da ostentação, não é? Porque o dinheiro, na teoria das teorias, é o símbolo do teu contributo para a sociedade. Não é? Infelizmente, não é? Quanto mais teoria, na meta-teoria, tu, quanto mais contribuís para a sociedade, mais dinheiro vais ter. Obviamente que as coisas depois não são assim. E isto é, a subversão completa desse princípio é um contributo praticamente nulo, que até poderá ser potencialmente danoso para terceiros, não é? Daí se falava de um possível crime, em que o objetivo é apenas e só o dinheiro, sem contributo. Por exemplo, eu não tenho grandes contendas que o Elon Musk seja o homem mais rico do mundo, porque eu acho que o Elon Musk está a construir o nosso futuro hoje. e esse contributo é fundamental. Outros gays que são bem ricos, eu acho que não contribuem. Um trader, um gestor de fundo de investimento bilionário, não contribui o suficiente para ser bilionário. E eu tenho contendas com essa visão do dinheiro, enfim. Mas pá, olha, foi só uma tangente que me ocorreu agora. E o que é que tens a dizer em relação a quem critica esta ação? Achas que é bem feito? Não, espera aí, isso que é isso aí também me irrita para caralho, mano. Porque imagina, olha, eu fiz, meti no meu Instagram stories a gozar com a situação. Eu vou gozar com tudo. Mas uma coisa é tu gozares com outra coisa... Não, lembra-me assim. Uma coisa é tu tentares fazer-me um bocado de humor com uma situação assim. Outra coisa é tu ires passar para a ameaça, para o cancelamento, para isto, para acolá, estás a ver? Sem tu sequer, também... Olha, foi o que aconteceu com o fórum. As pessoas parecem que estão à espera que estas pessoas caiam, estás a ver? E estão ali... E depois, pronto, o Whindon fez merda e fez, mano, claro que fez. E eu nem consigo ter pena dele. Mas também, acho que é preciso tu perceberes o que é que foi realmente aquilo que aconteceu. E depois de perceberes o que é que realmente aconteceu, tu aí sim podes dizer. Porque ele será assim tão má pessoa. É, é cabronzito. É um cabrão. Pronto. E chulou... Eu acho que estas coisas iludem muitas pessoas. Sabes? Que não têm noção do quão perniciosas são as ações. Entendes? Eu acho que também vai muito do poder. Acho que as pessoas são gananciosas. E vão atrás daquilo. Querem mais, 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 mais. Pois é. E nisso ficam com uma cegueira. É a ganância. A ganância segue às pessoas. Eu acho que toda a gente... Eu, por acaso, sempre que vejo... Olha, eu tivemos aqui a Tânia e até houve uma parte que a gente cortou. Mas eu, quando há assim um caso destes, eu gosto muito de me ver nessas pessoas. Sim. Percebes? Porque eu não estou assim tão distante de um índio. A nível mediático, mas de fazer merda para chular pessoas. Eu compreendo isso. Acho que é bem mais legítimo do que aquilo que disse esta semana passada. Mas o... Mas lá está. Tu percebes que aquilo segue. Eu não estou a dizer que eu sou imune a isso. E certamente muito pouca gente é imune. Mas depende. Tu tens que ter... Isto é negócio, não é? Isto é empreendedorismo. Tens que ter a ética antes do valor. Tem que haver valores humanos antes do valor financeiro. E quando tu já financeiramente estás bem. Claro. Mas aí queres champanhe. Lá está a ganância que segue. Que acham que estão a fazer muito bem. Como, por exemplo, como... Olha, como milhares e milhares de pessoas. Muito bondosas. Muito generosas. Que doavam para a caridade. Mas a minha mãe sempre me disse. E que andaram a vender banha da cobra. Que era assim que aquilo era. Daqueles produtos financeiros que já eram a crise das 2008. Mas a minha mãe sempre me disse que boas intenções estavam a fazer cheio. Claro. Mas nesse caso nem eram propriamente boas intenções. É um misto de desinformação. E de cegueira mesmo. Mas tu acreditas mesmo? Porque, por exemplo, ele fez um vídeo que entretanto apagou. Isso aí também não é... Diz muito sobre a... Eu não ouvi esse vídeo. Sobre a importância da coisa que ele tem. Em relação ao curso dele. Mas ele disse que... Eu lhe disse no Unas ontem. Que disse, ah, então estava toda a gente a ser roubada por pessoal. E eu decidi fazer eu um curso legítimo. Até que ponto é que ele não queria mesmo fazer um curso legítimo? Aquela meia grilha da merda. Mas ele não percebe nada daquilo. E acha que foi legítimo. Foi o que eu disse. Incompetência. Não foi, bro. Foi por aí que eu comecei a... Não, mas é isso que depois vai dar a volta. Que é, se calhar o puto... Porque ele pareceu mesmo deprimido, meu. Eu juro-te. Eu estava, temos que chegar a dar-lhe um abraço e um queixar. Só o mesmo tempo. Foi tipo um misto. Mas ele, se calhar, na cabeça dele, naquela cabeça, incrível, ele ia ajudar pessoas. O que eu disse? Quando, lá está, mas tu me... É isso. E depois cobra o que pode cobrar. O que sabe que pode cobrar. Sabe as 400 euros do Mbway? Do Mbway, o quê? É o máximo. Ah, são 750. Ah, não meia 400. É isso, é no teu banco. Tens conta de pobre. É? Tens conta de pobre. Sim, mas era isso que eu falava da incompetência. É não tens a mínima noção de que estás a vender um produto de merda sobrevalorizado. Mas ele disse uma coisa muito engraçada. O que foi? Ele disse assim, ah, não sei o que, a crítica aqui que me fazem muito é o preço. Ele disse que é o único erro que cometeu. É o preço. Sim, desculpa. Mas, ó, bro, o problema disto é o preço mesmo. O preço é tudo. Se eu fosse 25, tu não podes vender um maço de tabaco a 200 euros. Um maço de tabaco está a 4 euros. E houve outro erro, claramente, que isso foi denunciado e bem, que foram as reviews falsas. E aí, pois é. É, é. Não, isso já é burla, bro. Mas, atenção, isso já é burla. Isso já é burla. Isso já é burla. Isso já é burla. Não posso fazer isso. Não é burla. Não é burla, tu fazes passar por outras pessoas. Não, a burla tem uma definição específica. Mas eu vou entrar por aí. Tu, a nível judicial, precisas muito mais que das coisas. Mas, diz-me uma coisa. Eu posso dizer... Mas pode ser fraude. Fraude. Mas eu posso dizer que... Ou publicidade enganosa. O meu produto é original. Sim. O que foi que aconteceu? E depois, o produto final não é original, neste caso. O pessoal do que eu estou dizendo, vocês vão comprar porque... Não é original, o que é de outras pessoas. Pode infringir, por exemplo, direitos de autor. Se eu pôs lá em promoção. Sim, mas quando tu diz... Não, mas pode ser publicidade enganosa. Se tu diz o meu produto tem estas características e ele não tem, é crime. É crime, sim. Isso é punível. Tipo, isto são... Estou a pegar no ramo de flores que o Castro me deu. Isto são rosas da China. Originais, naturais. Não são. Estás a mentir. Não pode ser crime. Não pode ser crime. Exatamente. É isso que eu estava a crerxigar. Que é, tu não podes vender... Dizer que é X e na realidade não é. Não, não, não. Mas quando se trata deste tipo de coisas... Porque imagina, até pode haver pessoas... E pelos vistos até houve um testemunho nesse sentido. Até pode haver pessoas que sintam que têm aprendido com aquilo. Percebes? Colhas para ali e tu lês uma série de conceitos que até podes ir investigar mais e até podem ser ti que aprenderam com aquilo. E os 400 euros acabam por ser subjetivos. Podes ter mais ou menos disponibilidade. Podes ser capaz de alavancar isso em investimentos. E o que for. Ok? A verdade é que a maior parte das pessoas não aprende nada com aquilo. Mas diz-me só uma coisa. Aprende. Que é porque é básico. Porque é básico. Que é porque é complexo na maneira como utilizam. Um discurso hiperaeramente. Mas assim, eu não tenho competências para dar aulas de desenho. Não tenho. Sim. Se eu pegar num... Mas podias me ensinar a mim. É isso que não sabe desenhar. Tu ias dizer, olha, aprendi com ele. Exatamente. E se um gajo que percebe daquilo, te perguntasse quanto é que tu levaste, quanto é que ele te levou e tu, 200 euros, ele ficava chocado. Exatamente. E se calhar é muita coisa que se está a passar aqui. E depois é que ponto é que é legal venderem curso disso. Porque não estou... Pá, muita coisa dúbia. Aliás, eu acho que este... Falta-me agora a palavra. Este outrage. Esta raiva. Esta ira. Coletivizada. Com o Windo. E outros como ele. Que pelos vistos... São piores. São bem piores. Mas estamos bem naivos nisto. Porque eu não faço puto que eu não me ira. Não sabes? Eu agora sou por causa disto. Não, mas sei lá. Ele aparecia. Eu achei muito estranho há uns tempos. Me apareceu um gajo que tinha, pá, aí 200 mil seguidores no YouTube. Que é muito, mas não há o suficiente. Pá, tens um Ferrari. Porque foi-se que tem um Ferrari. Eu tenho um Jaguar e um Ferrari. E uma casa com pichinas gigantes. Tendo em conta que o YouTube está no YouTube. Não, porque é ridículo. Isso é uma coisa... Olha, e o Windo também começou, tenho ideia, mas não me lembro bem. Nesse tipo de cenas. Ele tem uma... Que é induzir o pessoal ao jogo. Já não basta serem sempre patrocinados por causa de casas de apostas. Isso faz-me uma impressão brutal. Que tu estejas a vender, basicamente, aos teus seguidores, maneiras de perder dinheiro. Porque a casa ganha sempre. Eles não fazem apostas para tu ganhares dinheiro. Ok? E o que é que tenho no meio? Tenho uma agência de consultoria de apostas desportivas, em que tu pagas 300 paus por mês para estar num grupo onde recebes tips, a apostar em empates no Quirguistão. Que dá, que eu vou até... Pelos vistos é que ele farta-se a perder dinheiro, não é? Se seguís aquelas tipos de coisas. Ridículo. E aquelas pessoas que confiam em ti. Estão ali porque confiam em ti. E é a tua fanbase, mano. E porque vem o teu lifestyle. E é a tua fanbase, mano. E é a tua fanbase, ao ver, mas não tens respeito. Porra, mas é mesmo. Não há respeito por nada. Olha, é mesmo isso. É tipo barrar a merda na cara de quem te apoia. Claro. E quem te paga as contas no final do mês. De certa, podia pagar menos, mas nem. Não, porque o esquema, a cena do jogo é mesmo essa. É que tu até podes perder 6 mil euros. Ganhas uma vez 7 mil, para perdeste 5 mil no seguinte. No total, perdeste dinheiro. Ah, sim. Mas parece muito bem. É uma droga. Isso é igual ao problema do jogo. Claro. Temos pessoas próximas de nós que... Com esse problema de maneira... Com esse problema, sim. Estão neste esquema. Pá, eu acho uma falta de respeito. O Windows era uma coisa diferente, porque era naquela coisa das skins de CSGO. Eu sei que vocês já compraram skins os dois, que eu acho uma absoluta parvoice. Atenção. Gastar dinheiro real para mudar o aspecto de uma faquinha num jogo. Eu nunca paguei por CSGO. Eu sei que não. Foram-te as skins. Não estou a falar para vocês agora. Não, mas isso vem pagados e é verdade. Sim, sim, sim. Não, eu acho ridículo, mas você não é pagado. Outra coisa é postares naquilo para receber. Não, é mesmo agressivo. Foi assim que ele começou a ganhar dinheiro no YouTube. Era com parcerias, putos. Porquê são mesmo putos que vão à carteira do pai, tiram o cartão e o BI, inscremem-se ali? E ele, a parte dos pais, nem sabe que isso é possível. Pois não. Eu tenho, para quem não sabe, tenho uma irmã. E há uns tempos atrás, ela estava a dar uns problemas de idos. E eu disse, ó pai, tu chega-me ao teu cartão de crédito. E ele, porquê? E ele tinha lá, era daqueles que têm o número atrás, estás a ver? E eu, pai, sabes que pode... Vamos pôr um piniste. Sabes que pode levantar dinheiro do teu cartão. Não dá dinheiro, não pode, mas pode comprar contas online. Ele, sério, eu, sério. E todos os cartões que meus pais têm em casa, tirando um, todos os três bancos que têm, têm todos esse código atrás. Mas eu acho que a maior parte dos cotas nem sabe disso. Pois. Acham que é o código que eles sabem, que é tipo o 334-3. Pois é, é verdade. Não, não sabe pai, é muito fácil. Olha, é outra coisa. Agora voltando um bocadinho atrás. Que achei lastimável, como desculpa, para qualquer pessoa que tem dois dedos de testa. E agora até me dirigia literalmente a ele. Window. A minha conta de YouTube, há dois anos, tinha 44 anos. Porque eu criei aquilo em 2006 e pus uma idade muito mais avançada. É evidente. Os teus seguidores. São putos, meu. Podem não ser todos menores de idade. Mas é evidente que aqueles 18, 24, muitos deles são menores de idade. Que levanta o braço quem vai a um site porn e aparece lá. Tem menos de ter... Não, tenho 3, se posso. Desculpa, senhora. Deixa-me bater à porta. Mas é verdade. Tu querias uma conta no Instagram. É sempre maior de idade. É sempre maior de idade. Que é para poderes a ver tudo. E é aquela sema YouTube. Aquela feature de este vídeo é para crianças, se não. É para ir para o YouTube Kids. Pô, porque é... Mas isto... Tem noção e está a drabado. É isso, é intelectualmente honesto. Sim. Irrita muito isso. Ontem estava a ver isso e estava a pensar. Estava a dizer exatamente as coisas que estás a dizer aqui. Que é... Nenhum puto com 14 anos diz que tem 14 anos. Se calhar podes dizer um ao outro, mas na maioria. Eu nunca disse. Raradíssimo. Na internet nunca. E tu viajes. Queria com 12 anos para isso. Eu escrevi isto num jogo qualquer. Então foi uma YouTube. A cena que é... Ele agora se calhar não, porque de facto ele neste último ano cresceu muito como artista. Vou ser sincero. Eu não gosto da música que ele faz, mas a verdade é que... Que ele fala do Ant? Do Ant. Do Ant. O Ant fez uma música. Pronto, o Ant. O Ant. Pensa por do Ant. Ok, ok, ok. Cresceram como artista. É normal quando tu também cresces como artista, que já não faz aquelas coisas estúpidas tipo meter bolas de ping-pong na tua piscina. Ok. A tua fã de base vai crescer de idade também. Sim. E as pessoas que jogam há muito tempo também cresceram. Mas não me foda, meu. Se ele fizer um concerto aí, isso a maior parte são putos, meu. É que não me venham cá dizer que não é, eu vou. Olha, eu vou, eu vou. Percebes? Sim. Mano, estamos a tocar repetidos, meu. Mano, é evidente. É evidente. É evidente. E depois vem alguém com coisas da net e estatísticas, as estatísticas... Ui, ui, que... Valem o que valem, meu. Não valem nada, mano. Obrigado. Exatamente. Pronto, olha, fizemos este pequeno desvio, mas sobre o que se está a gerar à volta dele. Ele também está a ser, ele, e os outros lá estão, mas os outros... Pronto, e o tal David nem sei bem o que é que é aquilo. Pois, mas tu não sabes... Mas essa não é essa. É que ele é cara, porque ele é um babyface. Sim. E ele é uma cara bonita, uma cara que sempre as pessoas sempre olham o window, estás a ver a minha fala mal do window, e metes o window, pá, diz que se calhar vou dizer uma coisa absurda, mas metes o window, o número, porque eu não faço puto quem é, sei que ando a fazer lives, por isso que eu descobri quem é que ele era, na Twitch. E tens o outro, o quem é que é, o gajo do... O David. O David, e tu metes na televisão quem é que vende mais, é o window ou o David? Para ser tipo a cara disso que está a acontecer. Sim, 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 mas a revolta das pessoas. Mas o David não está metido nisto. Está metido nas coisas? O David é forex. Pronto, sim. Ele vende um curso de forex aqui em um dos outros. E agora está na nacionalidade dos imóveis, que eu já vi? Depois não sei. Não sei. Mas aquilo, pronto, enfim. Mas, pá, sobre o que eu não tenho informação não vou falar, mas sobre a minha perceção do que se está a passar é de que anda toda a gente, e bem, enervada já há muito tempo com esta cultura do forex. Do vou mudar a tua vida, liberdade financeira, conta nove anos, trabalha com telemóvel, trabalhas com telemóvel, enfim. E aqueles sete domingos por semana? Sete domingos? É o que eles dizem. Vou-vos dar sete domingos por semana. Ok, ok. É sério. Eu nunca tinha um lance. Enfim. Numa coisa, para quem não sabe, no forex é possível ganhar dinheiro, 95% das pessoas perdem dinheiro no forex. 95%. E perdes tudo muito rapidamente. Eu não sabia dessa estatística, mas tudo. É. Essa não é que destas coisas dá para ganhar dinheiro em tudo. Sim, mas imagina, mesmo no mercado acionista, onde no mercado acionista há uma estratégia que há estratégias em que ganhas dinheiro, mas a maior parte das pessoas está lá para o dinheiro rápido. 80% das pessoas perdem dinheiro no mercado acionista. No forex é muito mais volátil, é muito mais difícil, é preciso de muito mais informação e um bocado de sorte, obviamente, mas há pessoas a ganhar dinheiro do forex. Essas pessoas não vendem cursos. Nem a fazer esquemas de marketing multinível. Que lhes gostam de chamar pirâmide, embora não seja. Olha, mas o Windows está a sofrer as repercussões de toda essa descontentamento acumulado. É como se fosse a última bota, não é? É. Eu acho que é isso. Não, é mesmo. Porque estão mesmo a juntar-se para o livro. Sim, sim, sim. Por uma coisa que é incompetência, não é assim? Pois é, mas é isso que eu sempre... Eu acho que têm pitada de Aldrabão em cima, têm. Não me veem com merdas, porque assim... Eu não sou aquelas páginas que agora estão na moda de expressões corporais. Mas eu sou um Aldrabão, estás a ver? Um Aldrabão conhece... Desfregou a mão. Não, um Aldrabão reconhece outro Aldrabão. Sim, sim, sim. Eu, a minha vida, sou um bom Aldrabão. Ou seja, quando eu estou a ver um gajo a falar assim... Mano, obviamente que tu não te acreditas naquilo que estás a dizer. Ora, tu estás a usar, tu estás a usar, tu riste quando não tens que te rir. Tu riste de nervoso, sabes, estás numa situação... E atenção meu, eu não tenho pena do gajo, como já tinha dito, mas eu simpatizo um bocado porque eu acho... Não simpatizo, mas eu acho que é isso que tu disseste. É burrice, é burro. Burro no sentido que... Enquanto há aí pessoas que se calhar são mesmo filhos da puta no meio e assim, que andam a vender cursos que... Não é curso, é cena do BMW dele, que é uma coisa chocante, meu, que eu nem sabia disso. Então faz um giveaway de um BMW em dezembro e agora é que vai dar o carro. Ah, é? E era até janeiro, estás a ver? Ok, ok. Cenas um bocado esquisitas, mas eu acho que é isso. É incompetência e há que saber diferenciar e vocês que nos ouvem, que são pessoas pá, muito licentíssimas, completamente, não há catangas. Vocês que nos ouvem, nem sequer, nem se metam nisto. Que, pá, há que... E aí disseste muito bem, acho que o ponto aqui fundamental é isso, é incompetência e isso é uma pessoa, são coisas diferentes, meu. Um médico que mata uma pessoa, não é porque é incompetente, está ali, estás a ver? Pode haver dolo, ou seja, a intenção de prejudicar, mas neste caso é só o egoísmo e ganância. E lá está. Ele se calhar, é porque poderiam perfeitamente fazer um curso, chamam-lhe assim, um momento formativo que valesse dinheiro. E depois os 400 euros eram completamente diluídos na percepção. Se tanta paus, que fosse? Não sei. Estás a ver? Se calhar ele é tão incompetente que pagou a especialistas, entrasse... É isso que eu queria falar assim. Que era uma merda. Quem é que são... Pá, vamos lá. Ah, ok, dizer a minha gente. Minha gente, vamos todos esperar um segundo, hein? Quem é que são a puta dos especialistas, não é? Ele disse que era público e estava na neta e eu procurei não ouvir. É isso. E fui ver os registros societários das duas empresas que estão lá metidas, que são duas. Ah, sério? Não apareciam? Foram criadas... É lá, o Nari Amendes. Ambas as empresas foram criadas em janeiro. Mas é assim, não sou jornalista de investigação, nem ainda a PJ, portanto... Não, mas é isso. Ó, Chico, concordo comigo. Quando alguém diz, a partir de agora devia haver uma cena que é, quando tu dizes que tem especialistas, caralho, diz nomes. Diz, olha, o Tomás, o Américo e a Cláudia, são as pessoas que estão a trabalhar comigo e são especialistas. Mas isso também pode ser a incompetência da nossa parte. Não sei se sabes quem é o José Miguel Júdice. Ele apanha o currículo de toda a gente. Ele já saberia isso. Ok? Por isso é que o Júdice está no prime time e nós estamos no... Ok, desculpa, desculpa. Não interessa. É um comentador político. Sim, mas tu estás a falar para a polévia. Percebes o que eu estou a dizer? Tu estás a falar para... Claro. Tu quando ligas o... O Windows, quando ligou a câmera do telemóvel e fez aquele vídeo de pedidos, que também temos... Um dia vamos abordar os pedidos de desculpa que é tudo bem que te enxeram. Olha cá, com toda a minha cara. Talvez terça-feira. Quando o gajo abre o telemóvel e está a dizer a cada cena toda, ele sabe perfeitamente que está a falar para um gajo normal. Que não me faz puto que é isto da Forex e de bitcoins. Não sabe. Ou seja, quando ele está a dizer uma equipa de especialistas, eu gostava, mano. Se ele me disse, olha, o meu curso foram estas pessoas e eu agora vou ver o nome delas e este gajo estuda aqui e ali e fez isto e aquilo... Pronto, tem competências. Tu em Portugal, e creio que na maior parte dos países, tu não podes fazer aconselhamento financeiro se não fostes licenciado. Em Portugal pela CMVM. Sim, foi o que eu acabei de dizer. Lá está, foi isso que eu tinha dito. Que não é legal elas poderem fazer isso. Não, mas eu não sabes se essas pessoas têm ou não. Ah, o Windows tem isso. Não, o Windows pode não ter. Ah, o Windows é cara de... Uma das pessoas que está lá metida pode ter. Mas eu também não sei até que ponto é que isto é aconselhamento financeiro. Eles vão te dizer faz isto, isto e aquilo. Que é o que normalmente se entende por aconselhamento financeiro. Pois, oh Chico, mas aí é porque a lei e a justiça nos não andam de mãos dadas. Uau. Ele se estende a mão. Não, é verdade. Por exemplo, tu és um gajo inteligente. Tu sabes falar. Tu consegues facilmente com as palavras, estás a ver, dizer uma coisa que dá para interpretar por vinte maneiras diferentes. E depois cada um... Ah, e ele disse isso. Ah, mas eu quis dizer aquilo. E depois tu estás a ser um cabrão, como o que estás a dizer, mas com artimanhas e com esse teu discursozinho de pizza conseguiste tipo, olha, passar pelo... Sinto que agora sou eu o alvo. Pois, agora és tu o Aldrabão, bro. Não, mas... Mano, tu, caralho, nós temos que perceber... Caralho, eu disse caralho. Não sei, bro. Disseste caralho. Caralho, nós temos que perceber que... E ontem, olha, gostei muito da Catarina que estava com o Unas, que disse uma coisa, por isso é que estou a citá-la, que foi... É uma pessoa que passa a vida inteira a mostrar que tem coisas quando está a fazer um... Neste caso, o curso do Windows. Quando está a fazer um curso com o objetivo, ou com aquilo que ele dizia, é que as pessoas podem viver bem com aquilo, tu tens de ter responsabilidade social. Não é crime, tu vai cagar-se a crime ou não. E ele vai preso. Mas tu tens que ter consciência social daquilo que estás a fazer. E isso não tens consciência social. Então, olha, mano, caguem no bacana. Não cancelem e parem com esta cena do cancelamento. Não, é caguem na pessoa. Não, mas imagina. Por acaso, o cancelamento é um tema recorrente, mas é importante que se não há instrumentos, não sabemos se ainda, mas não havendo instrumentos legais para parar este tipo de ações, de iniciativas, o que for, que exista um movimento público generalizado, que põe em xeque, que descredibilize aquele negócio. Percebes? É importante. O problema é que agora, tu já não falas com empresas, falas sempre de indivíduos, não é? O indivíduo é a marca. Principalmente nestes casos de hipercelebridade. Olha, e por falar nisso, tem que haver instituições que também combatam esta coisa. Muito bem. Neste caso, a instituição é o red-life, porque nem é uma instituição, é uma pessoa. Sim, não referi a instituições. Sim, mas neste caso em concreto foi o red-life. Que é o ecker. Sim. O que é que tu também achas da forma como as coisas foram todas... Eu acho que o red-life está ali numa... Numa vendeta sanguinária contra o window. Não só contra o window, não é? Não só não, mas ele está ali armado em paladino de uma maneira, que me faz sempre um bocado de impressão. O Rui Pinto dos youtubers? Não é ser o Rui Pinto, porque o Rui Pinto até fez aquilo como intenção clubística. Mas a maneira como falamos do red-life, porque ele é que está de facto a dar a cara e a conduzir isto. Que nem é que está a dar a cara. Sim, não está a dar a cara, exatamente. Está a dar o nome. Está a corporizar o mundo. Nada contra a atenção, meu querido. Não, pá, eu respeito que o red-life tenha feito aquilo. No entanto, podemos ir sempre à questão de que ele cometeu um crime para expor algo que não é necessariamente criminoso. Por muito que ele possa dizer. Ele não tem instrumentos para provar. Mas o que ele fez é comprovadamente criminoso. E admite à vontade. Pronto. Mas pronto, quando essas questões éticas são discutíveis. Mas eu acho que as pessoas também, se estão a ouvir este podcast, o nosso, eu acho que qualquer pessoa que está a ouvir-nos a falar agora neste momento não quer saber das questões judiciais. Quer saber do resto. Porque a verdade é que ele... A forma como também o red-life e toda a gente abordou, ou seja, a fanbase dele abordou isto, foi de uma forma muito cão. Ou seja, parecem cães atrás de um moço. E é um julgamento a priori. Ah, mano. Eu curto... Atenção. Eu acho que ele, se quer envergadar por estes caminhos, estás a ver de mostrar, de dar expose a pessoas. Que dia. Eu acho bem. Eu acho bem. Se não fosse o red-life, os putos iam arrotar 400 paus ali. E eu acho uma função importante e gostei da reação que ele teve quando descobriu que o print era falso. De que um subscultor dele. Exato. Gostei de... Pá, acho que o motivo dele é positivo. E acho que é um gajo que fala bem a cena. Eu acho que tens que saber digerir a coisa primeiro. Claro. E ter um discurso sóbrio. E não podes estar ali também hypado com... A cena não pode ser... O teu objetivo não pode ser a destruição pessoal de alguém. É isso. É isso. Tem que ser expor factos, expor acontecimentos, ou o que for. Ah pá, e não é fazer o julgamento nem indiciar o julgamento. Mas também estávamos aqui a falar e... Porque atenção, nós se tivéssemos de repente, que foi o que aconteceu com ele, 20 mil pessoas a ver-nos, se calhar também ganhámos aquele fogo e estávamos aqui tipo... Pá, 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 pá. Pá, não sei. Estás a ver? A disparar para todo lado. Mas eu já estava em cima da mesa. Tudo maluco. Mas para capitalizar essa tensão. E depois estava a ver o pessoal a dar-lhe 5 paus, 10 paus. Já ia buscar o bazooka a seguir. Eu acho que... Sérgio, também não posso censurar o puto. Sim, sim. O puto tem 21 anos, não é? Claro. Eu não sei o que faria. Mas... Quero acreditar também que não teria sim esta pessoa tão sensacionalista. Mas atenção, se calhar até é necessário. Porque se não houvesse esta denúncia tão incisiva, tão assertiva, eu não tinha chegado à TV e a TV não tinha feito aquela merda de reportagem que fez. Como sempre, os mídias tradicionais aí cada vez mais para o lodo. Pois. Para dizer uma coisa, bro. Eu com uma camerazinha de pizza. Não, nem é que eu nem a imagem dele, está a ver? Mas eu tipo... Eu chegava da noite, todo fodido. Estás a ver? Eu pegava um PC e fazia uma merda não com aquilo. Porque aquilo não disse nada, estás a ver? E depois foi tipo... No Windows Movie Maker. O puto, o puto, o puto... Mas também... Ah, isto que é isto que eu também tenho... Quer dizer, o puto já no chão e o pessoal tipo a calcar-lhe a cabeça e depois vem a TV. E atenção, calcarem a cabeça agora. Eu gosto assim de um... E a TV aí. Monta mal aquilo. Conta mal a história. Bifes de ouro. Quem está a ouvir? Mas quem está a ouvir pensa... Ah, realmente este gajo não. Não é quem colar bifes de ouro. Bifes de ouro não. Este gajo é um Caesar de passo. É um Caesar de passo. É, mate. Acho que as pessoas também têm que ter um bocado de calma. E ao endo, as pessoas também não estão a dizer isto porque estão em confinamento há um ano. Não, estão a dizer isto porque tu foste cabrão. Pois. Mas também há aí uma frustração desse lá. Talvez. Nota-se que agora há muita coisa em ebulição. Só desejo, irmão. Cada vez mais as pessoas estão atentas a tudo que se passa e mais alguma coisa. Nota-se que há uma coisa em ebulição, que as pessoas estão à procura de acontecimentos, estão à procura de ódios e irritações. Mas olha, sabes uma coisa que eu sempre... E também não tenho exposição mediática para tal. Mas eu gosto que as pessoas... Eu acho que fazer merda faz parte. E eu não estou livre de fazer merda. E não estou livre do Red Live. Estou livre, claro. Quem ninguém conhece, não é? Mas se o Red Live quiser... Imagina daqui a um ano, estás a ver? O Red Live pega porque eu faço qualquer merda estúpida e ele dá-me expose. Está legítimo, estás a ver? As pessoas fazem merda, mano. Eu acho que é importante. E eu acho que também não é carácter, estás a ver? Eu não ia dizer é da homem, mas você está-se investido. Não, mas é que eu... Freaking, cara. Foi a piada. Foi a piada. Foi a piada. Não, mas é da homem. É da homem de mulher, não é? Mostra carácter. Tu assumires, mano. Tu dizeses, já fiz merda. Já paguei aos putos. Fiz merda. Admito. Passou. E estares ali também com estes paninhos. Fica quando sou cofado. Fui os paninhos. É o paninho que irrita as pessoas. É passar o paninho em cima. Não, não, eu admito, mano. Admito. Foda, se fiz merda, peço desculpa. Mas sabes o que é que também é de carácter coletivo? É dizer, ok, fizeste merda, mas não estás cancelado. Ah, isso não cancela. Fizeste merda, pá, agora vais continuar a tua vida. Se calhar com um boidinho menos imediatismo e atenção. Mas se calhar a tua imagem não está amostrada para sempre. Sabes o que é que também estou a tentar cancelar esta semana? Os putos do TikTok. Ai, cancelem-me o gesto, por favor. Não, não, não. Os putos do TikTok estão a tentar cancelar o Eminem. Pois é, por causa das letras de 2001. Eles nem eram givos quando... Isto assim, não é? Os putos ouviam aqui e ficavam tipo... Não, é assim, não é? O Eminem não é cancelável, até porque ele já ultrapassou claramente essa fase há muito tempo. O Eminem comprou o TikTok, mas não comprou nada o TikTok. Não, 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 não. Andam a tentar cancelar o Eminem desde 2000, por amor de Deus. É gajo que tem mais costas largas. E pá, e porque isso era a identidade dele na altura? Era a polémica? Era a subversão? Mas o... É engraçado, esta geração está a crescer assim. Está a crescer em que nós... Uma espécie de uma colmeia que pensa em conjunto, que se representa uma fração da sociedade, une-se e é muito vocal contra alguém para tentar destruir essa pessoa. É verdade, é verdade. Eu já nem sei quem... Como arrogantes têm que ser as pessoas para acharem que estão no direito de desfrutamento? Sim, e quão cheias delas, é que isto é que tem essa... Claro. Que tem essa peleura. Não que grande parte da minha misoginia na adolescência não fosse informada por ouvir Eminem desde os 10 anos. Não, não. É tomamos uma... Olha, foi o que está a passar agora com a cena dos descobrimentos, do padrão. Sim. Tu não podes... E passou 20 anos... Não, 15 anos. Desde 2005 para hoje. Em 15 anos, as coisas mudaram de caralho. Sim. De caralho. Tu tinhas um gajo no wrestling, para quem vê, que era o Eugene, que era um gajo que fazia-se de mongoloide. Hoje em dia era impensável a fazerem isso. E tu a dizer mongoloide também. Não, não, mas era tipo um gajo que tinha... Sim, sim. É trisómico, estás a ver? É trisómico. Tu, não é isso, mas tu obviamente que... O Eminem, em 2005, 2006, a escrever a Quima, a escrever a Piuca, a escrever isto e aquilo, o público aceitava porque naquela altura não havia esta coisinha toda que havia no ar. Esta volta que ele falou para dar um descobrimento de lá para o meio e nem percebi. Pois. Não, por causa que agora não sabes a polêmica que está a ver, querem mandar aquilo abaixo. Sim. Pintar de vermelho e preto. Sim, mas isso... Comportamento contra. Isso ainda vamos terminar... Não, deixámos isto para um podcast, porque acho que isto não vai estar a falar disto agora. Não, e nós, olha, vamos só dizer isto, porque nós estamos a falar sobre isto, do window e dos no meios e do caraco, porque eu acho que, e nós não queremos também entrar muito nesta tendência de andar a falar das merdas que estão a bater, mas eu acho que é importante, tipo, as pessoas consciencializarem-se porque eu não acho que só os burros é que caem nisto, eu acho que qualquer pessoa pode cair nestes esquemas, a tua vida está a correr mal, ou precisas que tens contas para pagar, tu vês isto, te iludas-te um bocado. Confias. Por isso, é por isso mesmo que eu estou a dizer isto, eu acho que as pessoas dizem ah, também, só os burros é que caem nisto. Não, não, não. Até porque quanto mais alto é o preço de uma coisa, mais valor tu lhe atribuies. Pois é, pois é. Por isso é mesmo para as pessoas... E se quiserem comprar uma coisa, pá, vão, pesquisem mesmo sobre isso, e se não houver informações sobre a coisa, pá, não comprem. É verdade. É isso. E pá, e pronto, e pá, 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 imagina que para a semana, no dia em que nós sabemos gravar o próximo podcast, era a demolição do padrão dos descobrimentos. Ah, isso nunca havia acontecido. Não, nunca vai ser assim. E abriu o Mac. Depois estava o pessoal da direita e a esquerda fodido, porque mandaram aquela merda abaixo, porque mandaram aquela merda abaixo, e o pessoal da esquerda ficava fodido porque é o Mac. Não, tens de somar o padrão dos descobrimentos com o Mac. Não, mas é só, deixar estar o edifício? Sim, 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 deixar estar o edifício. Eu tenho uma solução mais ou menos apazigadora, transformar o padrão dos descobrimentos num museu da escravatura. Ok. Mudeias um monumento histórico. Sim, 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 sim. E fazes aqui um monumento cultural, que obviamente que era um museu anti-escravatura. Claro, sim, claro. Tipo os museus da 2ª Guerra Mundial, nós íamos contra isso. Não sei, acho que é um... Bicho, deixa-nos para outro podcast. Acho que é uma temática que íamos estar aqui mais meia hora a falar. Foi só para retornar ao tom que nos caracteriza. Mas atenção, eu acho que há muito a coca a falar deste assunto, meu. Como de qualquer assunto. Não, mas eu ia estar... Não consigo. Não consigo. Esta semana já deixei de 17 pessoas por causa disso. O Twitter. Ei, por favor. Não, não se via cancelar nada. Estou a gozar. Escolhe o play. Não. É a única coisa. I will try to fix you. E acho que acabamos assim. Até para a semana. Até para a semana. Tchau, sim. Por isso eu nunca quero que o pessoal se comporte. Bem, sabem que há a possibilidade. Temos que gravar isto amanhã outra vez. Comigo em vestuário de sempre.